Bom dia, gente. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente faz a conta para a gente chegar exatamente no tamanho correto do CCD para o nosso telescópio ou vice-versa, tá certo? Como a gente fazer essa conta de forma correta. Isso é uma coisa que tem muita confusão por aí. Muita gente não entende direito como é que é feito isso. Eu vou tentar esclarecer para vocês hoje. Bom, existem duas fórmulas que descrevem o problema que a gente vai tratar. O primeiro a gente chama de limite de Dawes. Esse limite é, vamos chamar assim, falar de um jeito bem simples, é a máxima resolução, o máximo que você consegue distinguir entre um ponto e outro, a máxima resolução que você consegue com um telescópio. Esse número é dado por 115.8 dividido pela abertura do telescópio em milímetros. Então, nesse caso, o que acontece? Um telescópio de 11.58 centímetros de abertura, de diâmetro, 11 centímetros, ele teria uma resolução de um segundo de arco. Segundo de arco. Só lembrando que um segundo de arco, o círculo tem 360 graus, o ângulo reto 90. Cada grau é dividido, como no caso das horas, cada grau é dividido por 60 minutos e depois por 60 segundos. Então, isso aqui corresponde a um segundo de arco, ou seja, é um dividido por 3.600 de um grau. Tá certo? Então, esse é o ângulo que a gente consegue distinguir as coisas. Então, por exemplo, se eu olhasse dois faróis de um carro muito distante, se esse ângulo for menor do que um segundo de arco, um telescópio de 11.6 centímetros não vai conseguir distinguir, vai ver uma luz só. Se ele for maior do que isso, você vai começar a ver uma lâmpada se separando da outra do farol. Bom, uma coisa interessante que a gente tem que lembrar aqui é a questão do que a gente chama de turbulência atmosférica, que em inglês chama SIM. Escreve S-E-R-I-N-G. O SIM, normalmente, ele varia de acordo com a localidade, certo? Só que, para a nossa, para localidades, por exemplo, próximo ao mar, ele é em torno de 4 segundos de arco. 4 segundos de arco. Para um lugar como o meu, aqui, é em torno de 2,5 segundos de arco. No Atacama, é menor do que 1 segundo de arco. O que significa isso? Significa que, por mais que você põe um telescópio grande, perfeito, espetacular e tal, ele nunca vai conseguir mostrar para você mais do que essa resolução por causa da turbulência atmosférica. Existem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração aqui quando a gente faz essa afirmação. Isso aqui é para exposições que são mais longas. Longas o quê? Mais de 1 segundo ou 2 segundos. Por quê? Porque a turbulência, normalmente, ela tem uma frequência alta em torno de 15, 20 Hz. Então, em 1 segundo, ele já borrou a estrela toda para ficar desse tamanho aqui. Em vez do tamanho original que ela ficaria no seu equipamento. Então, é por causa disso que você consegue tirar fotografias planetárias e da Lua perfeitas com telescópios de qualidade menor. Por quê? Porque o sujeito vai lá, põe um filme, tá certo? Ele joga um filme lá, tira um filme no Webcam. Esse filme vai ter uma exposição tipo 60 vezes por segundo, 90, 120, seja lá o que for. Essa velocidade que o filme expõe, ela é muito mais rápida do que o sim varia. Então, conforme o planeta vai sambando na imagem, existem softwares como os Registax e tal, que eles empilham, eles ajustam o planeta para ficar na posição certa, de tal forma que fica com a imagem perfeita, como se você estivesse fora da atmosfera. Então, basicamente, isso aí é uma técnica que você só serve se o planeta for muito brilhante, tipo Júpiter, Vênus, Marte, se o planeta for muito brilhante ou para a Lua. Mas fora isso, essa técnica tem uso limitado, exceto numa condição que eu vou falar para vocês depois. Bom, então a gente voltando aqui, a gente viu que esses números aqui de si são da ordem de 1 segundo a 4, mas os telescópios, mesmo de 12 centímetros, já apresentam uma resolução maior. Bom, então na prática, o que acontece? Normalmente o limite de Dow, normalmente o limite de Dow, não é o limitador na fotografia astronômica. Normalmente o limitador na fotografia astronômica é a qualidade de turbulência atmosférica. Por isso que vai ter um dia que vai ser melhor, vai ter um dia que vai ser pior. E pode ter um dia que vai ser espetacular. Normalmente essa turbulência é menor ao amanhecer. Então, ao entardecer, a temperatura vai baixando e a terra vai perdendo calor. E tudo isso cria uma turbulência, dependendo do lugar que você está, pode ser bem pior. Então, por exemplo, lugares com laje e tal, isso pode ser horrível. A turbulência só vai se estabilizar a 3 horas da madrugada. Então, tudo depende de onde é que você está e a circunstância que você está. Então, não é à toa, por exemplo, que aqui no meu observatório, não dá para mostrar aqui para vocês agora, mas, por exemplo, o telhado é móvel, mas ele é um telhado totalmente isolado. Ele é um telhado que tem tipo 5, 5 ou 10 centímetros de isopor entre uma telha e a telha que está por lá de fora. E a telha que está por lá de fora é branca. De tal forma, tentar refletir a luz para o céu. Então, a temperatura aqui dentro, ela é mais ou menos estável. E quando eu abro à noite, não há uma perda de calor muito grande. Bom, mas voltando aqui ao nosso tempo. Então, eu lembrei aqui para vocês a questão do CIE, né? E vamos falar agora um pouco, então, dos telescópios. Para depois falar dos CCDs. Então, quando a gente fala dos telescópios, tem um conceito muito importante que há muita confusão por aí. Então, tem gente que diz assim, não, é que eu vou pegar um F4 que é mais brilhante do que um F8 e tal. Não esquece que isso aí é olho humano, tá certo? Isso é olho humano. Então, é o seguinte, realmente é assim que acontece se você meter um olho num telescópio, de meter um olho num telescópio que é F4, observar uma nebulose e meter um olho num telescópio que é F10, tá certo? Com a mesma ocular, você vai ver uma diferença de brilho, de contraste enorme. Mas isso é porque o olho humano funciona como se fosse uma filmadora. Não é como se fosse uma máquina fotográfica. Quando você está falando, numa exposição como aqui, que a gente está falando, de objetos celestes e tal, aí a coisa muda um pouco de figura. E a razão focal, ela tem apenas uma única aplicação. Ela só mexe a escala da imagem. Mais nada. Ela não é melhor, ela não é pior. Ela só mexe na escala. Então, a gente tem duas maneiras de fazer o ajuste. Ou eu ajusto a escala do telescópio, ou eu ajusto a escala do CCD, através de uma técnica chamada pinning, que eu vou explicar pra vocês. Eu tenho essas duas escalas pra alterar, pra fazer o casamento perfeito da imagem perfeita. Essa imagem perfeita, essa imagem que daria a qualidade perfeita, ela não necessariamente é aquela que você gostaria que fosse. Porque o objeto não tem o tamanho que você quer. Então, às vezes, o sujeito tenta botar o objeto no frame, mas isso tem o custo desse objeto não estar na escala correta. Ou seja, da exposição ter que ser maior, ou do cara ter que processar a imagem com um monte de técnicas que distorcem a imagem em si. Bom, mas isso eu explico um pouco depois. Voltando aqui pra questão dos telescópios, então vamos tentar explicar mais ou menos esses telescópios, as razões focais típicas deles. Normalmente, entre F3 e F5, a gente tem os refletores newtonianos. Tá certo? Refletores newtonianos. Esses telescópios, normalmente, são pra observação óptica. Observação óptica, observação visual. Você tem um telescópio tipo de F6 até F8, normalmente, esses telescópios são refratores APOS. São refratores de alta qualidade, né? Que são muito caros e que tiram a aberração cromática ou reduzem de forma significativa a ponto de você não observar isso numa fotografia ou visualmente. Em torno de F8, você tem os Hitch and Cretchen, que são os melhores telescópios pra astrofotografia. Se alguém quer tirar a fotografia do céu, esse aqui é o telescópio. Esses Hitch and Cretchen são os que têm a melhor qualidade de fotografia, o melhor campo, etc. Em torno de F10, F11, você tem os Schmidt-Cassegrem, que são os melhores telescópios pra uso geral, né? São esses tipo, esses Schmidt, Celestron e tal. E em torno de F15, você tem os Maxutov, que são aqueles telescópios normalmente utilizados pra observação planetária e tal. Bom, então observa que a gente já tá dizendo que alguns tipos de telescópios têm algumas razões focais típicas. E, então, em função do diâmetro, observa a distância focal em função do diâmetro. Então, se você pegar um diâmetro, por exemplo, de, sei lá, de 200 milímetros, se você estiver falando um telescópio newtoniano, a gente tá falando uma distância focal de 800 milímetros. Mas se você estiver falando de um SCT, você tá falando de 2 mil milímetros. Se você estiver falando de um Maxutov, você tá falando de 3 mil milímetros. Então, essas distâncias focais são as escalas das imagens. O CCB que é apropriado pra usar nesse telescópio e nesse são diferentes pra você fazer a conta direito, que é o que a gente vai ver agora. Bom, então, como que a gente faz essa conta? Vamos imaginar aqui, vamos imaginar aqui, eu tenho aqui a matriz, né, que são os pixels que aparecem na tela do computador ou da imagem. Se você pegar um programa desse de edição de imagem, você dá um zoom, você vê que é tudo quadradinho assim, né. Então, vamos imaginar que a resolução, a resolução, por exemplo, do seu céu, é em torno de 3 segundos de ar. Tá certo? O que que acontece se a resolução do CCD com o telescópio for de 1 segundo de ar? A estrela vai ser representada por algo parecido com isso aqui, ó. Que olhando de longe parece uma bolinha. Tá ok? Bom, isso aqui a gente chama de amostragem correta. Então, todo casamento de CCD com telescópio, eles deveriam ter essa conta. Então, pra vocês terem uma ideia, todo o telescópio que eu uso aqui é casado nessa conta. Pra ele pegar a melhor relação custo-benefício, a melhor imagem possível do céu. Tá ok? Isso acontece nessa conta. Ele não acontece em outras contas. Por quê? Vamos imaginar, por alguns momentos, que... que na realidade esse número aqui não é 1 segundo de arco, é 3. Ou seja, o pixel do telescópio, ele é exatamente no tamanho do SIM. Então, nesse caso, a estrela, ela vai ser representada só por um quadradinho. Ela nunca vai ser redondinha, ela vai ser um quadradinho. Aí você diz, ué, mas... Eu já vi tantas fotografias que são assim, e apresentam redondinho, e apresentam redondinho, porque no fundo ela é redonda. Só que ela esparrama aqui com níveis muito menores de... de... de nível de... de pixel... de... Tá fugindo o termo. De número de fótons que você acumula em um determinado pixel. Então, o que acontece? Na realidade, quando você vai fundo na foto, tá ok? É... Um quadradinho desse vai ser representado por uma única estrela. A estrela mais fraca da fotografia vai aparecer só com um pontinho, um ponto. Aí isso a gente chama de undersampling. Under. Undersampling. Esse undersampling, ele é uma amostragem que é subamostragem. Então é o seguinte, eu tô amostrando o dado, pegando o dado que eu tô vendo de um jeito que ele tá me passando menos informação do que ele tem de fato. Esse tipo de técnica aqui, você perde qualidade na imagem, você perde qualidade no brilho, mas a maioria das pessoas não percebe porque elas não olham essa estrelinha. Elas olham só aquela nebulosa, aquela estrela grande lá. Então elas acham que a imagem é muito bonita. Mas você vê, quando a imagem tem um undersampling, ela sofre muito porque quando você dá um zoom nela, você vê que a estrela é representada por um pixel ou às vezes de um jeito meio estranho, assim, ó. Porque o pixel não cai no lugar certo, aí esparrando um pouco pra cá, fica uma coisa esquisita. Bom, o que acontece? Então essa forma de você fazer, que a gente chama de undersampling, ou seja, a escala do CCD, a imagem do CCD, ser a mesma do SIM, ou o mesmo pior, essa aí nunca vai dar imagens de boa qualidade. A não ser pra uma pessoa que é leiga e que olha a coisa de longe. Mas se você olhar no detalhe, você vai ver que a imagem, ela poderia ter sido melhor. bom, como? Vamos imaginar agora o contrário. O meu SIM é um segundo de arco, mas por qualquer razão, o tamanho do meu pixel é 0.3 segundos de arco. Então uma estrela vai ser representada como? Ela vai ocupar dez troços desse aqui. Então ela vai ser um negócio assim, ela vai estar toda esparramada, tá certo? Ela vai ser uma estrela grande, é como se tivesse borrada. Você nunca consegue botar ela no foco. Por quê? Porque na realidade eu a mostrei a uma taxa muito maior do que a informação que eu de fato conseguia colocar. Então muitas vezes o que as pessoas fazem? Hoje em dia com as técnicas que a gente chama genericamente técnicas de Photoshop, essas coisas assim, as pessoas simplesmente elas vão chamar assim, o termo correto seria fraudam a imagem, o termo correto seria esse, aonde elas aplicam filtros, aplicam técnicas pra tentar corrigir esses efeitos que são originais na imagem. Ou seja, a imagem que veio mesmo é uma. O sujeito vai lá e faz todo tipo de gambiarra de cor, de aplicação de filtros e o que sai dali é uma obra de arte, mas não é o que saiu do telescópio, né? Então, o que acontece? Então a gente viu que você não deve nem fazer o undersampling nem o oversampling. Então existe uma escala que ela é objetiva. Que escala é essa? A escala é dada por essa outra fórmula aqui, ó. O tamanho em arco-segundos por pixel de um pixel no CCD é o tamanho do pixel em micro dividido pela distância focal em milímetros vezes 206.3. Vamos fazer uma conta e ver o que a gente está falando. Então vamos imaginar que eu tenho um telescópio típico newtoniano newtoniano F4 é de 200 milímetros de abertura. Esse aqui é muito comum, né? Seja por o que amadores fazem ou da Skywatcher, né? Então, nesse caso, a distância focal aqui a gente está falando em 800 milímetros, tá ok? Que é 4 vezes 200, né? Então o que acontece? Vamos supor que o sim é 3 segundos de arco, tá ok? Para a gente fazer o sampling correto a gente divide esse número por 3, tá? Que é a forma correta de você fazer a conta da resolução que você deveria ter para pegar essa estrela de forma mais adequada em termos de brilho e em termos de resolução. Então eu divido isso aqui por 3, então eu estou falando de uma resolução de 1 arco segundo por pixel. Essa aqui seria a resolução ideal. Para vocês terem uma ideia aqui na minha casa, os telescópios são setados a 0.8 arco segundo por pixel. Por quê? Porque eu quero pegar a melhor relação com os benefícios possíveis da imagem. Eu não estou muito preocupado com o tamanho do objeto que eu estou fotografando. Por quê? Porque se esse objeto é pequeno demais, não adianta eu mudar a escala porque eu não vou ver mais do que essa resolução está me dando. E se esse objeto é grande demais, a técnica correta seria fazer um mosaico e montar uma imagem maior dele. Qualquer coisa diferente disso, você mudar a distância focal, você está prejudicando a qualidade da imagem e prejudicando a qualidade da aquisição. Você poderia ter feito imagens com uma resolução maior ou com brilho maior, etc. Bom, então, vamos fazer essa conta aqui. Eu tenho aqui, então eu trouxe até uma calculadora aqui para facilitar a minha vida. vamos fazer uma conta para esse telescópio de 800 milímetros. Eu quero um arco-segundo por pixel. Então, o que eu faria? O tamanho seria eu pegar a distância focal que é 800, multiplicar por um que já está e dividir por 206.3. Então, a gente está falando de um tamanho de 3.8 micrometro aqui do tamanho do CCD, do pixel do CCD. Esse aqui é o tamanho perfeito. É lógico que se é 10% para cima ou 10% para baixo não vai fazer muita diferença. Agora, se você botar 9 aqui vai fazer diferença porque o que você vai estar fazendo? Você está fazendo um undersampling. Na realidade, o tamanho tinha que ser 3.8 e você botou um pixel grandão. Então, a estrela vai caber dentro de um pixel. Está certo? Ela não deveria caber dentro de um pixel. Ela deveria se espalhar por pelo menos uns 3 pixels. Então, esse tamanho aqui, aí você vai nas especificações do teu CCD. Aí você chega lá no CCD e diz assim, poxa, mas o meu CCD que eu comprei, o tamanho do pixel é 6.5, por exemplo, o micro. Está ok? 6.5. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Ou eu faço o que a gente chama de binning, onde, o que é o binning? Por exemplo, imagina que eu tenho o CCD aqui, que tem essa resolução que eu estou desenhando aqui para vocês. Tem pixel, pixel. O binning é, ao invés de pegar um pixel aqui, eu pego 4 e chamo de 1. Então, esse é o binning duas vezes. Quando eu pego 3, eu pego 3 aqui, 3 aqui, é o binning três vezes. Então, é como se eu pegasse e enfiasse mais luz dentro de um pixel só. Isso vem direto do CCD. Obviamente, eu estou alterando a escala do CCD, mas com isso, eu estou diminuindo a resolução horizontal, porque o número de pontos aqui é igual, quando eu aumento o número do pixel, eu estou diminuindo a resolução, a imagem está ficando mais estreita. Bom, então, você para mexer na escala, você tem duas maneiras, ou você faz o binning do CCD, ou você mexe na distância focal do telescópio. Por exemplo, se você botar uma barra aqui de duas vezes, esse cara aqui vai para 1.600. O tamanho aqui vai cair para 1.9, por exemplo. Entendeu? Bom, então, o que acontece quando a gente faz essa conta? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui agora um outro telescópio aqui, um exemplo, então, eu vou pegar aqui um RC, um Hitchcock de 1.500 milímetros de distância focal. Então, eu vou pegar aqui o cara aqui, distância focal de 1.500. 1.500 milímetros dividido por 206.3. Então, seria, eu até me enganei no anterior, que era o dobro, não a metade. Seria 7.27 micra. Ora, o que a gente vê aqui? Esse tamanho é o tamanho perfeito para o CCD 8.300, CARF 8.300, que é muito usado aí, né? Então, não é coincidência que esse RC de 10 polegadas com o redutor que ele passa para F6, mais ou menos assim, não é coincidência que eu escolhi esse telescópio. Aí você diz assim, pô, mas por que eu não peguei um de 12? O problema é o seguinte, não adianta você simplesmente pegar telescópios maiores. Se a relação entre a distância focal do seu telescópio, dos seus CCDs, não fizer um matching, no final você pode ter um resultado parecido. Ele só escala, que muda e fica mais borrado, mas no final você tem a coisa parecida. Então, o que que acontece? Se eu pegasse aqui e tivesse um outro tipo de distância focal, o que que acontece? O tamanho do pixel vai alterando e obviamente, contrário ao que eu falei na outra conta que eu errei, a relação é no sentido de que o pixel aumenta de tamanho quando a escala aumenta, obviamente. Então, por isso é que telescópios tipo o Maxutov, por exemplo, não são telescópios legais para você tirar fotografia do céu. Por quê? Porque para fazer o matching, você teria que ter um pixel grande, gigantesco, o que faria com que você tivesse que ter um tamanho do CCD enorme para ter uma resolução horizontal grande. E pior do que isso, os Maxutov normalmente não tem esse campo grande para esse tipo de aplicação. Então, ele se torna meio inviável para usar para esse tipo de coisa, exceto se for planetário. Então, assim, o que que é o resumo da ópera aqui? O resumo da ópera é mais ou menos o seguinte, é que você deve fazer o casamento entre o seu telescópio e o seu CCD. Qualquer coisa diferente disso, você vai ter imagens de qualidade inferior mesmo que você, como leigo, usuário, vai olhar a coisa e vai dizer nossa, que coisa linda e tal. Não esquece que o pessoal também mete a mala lá no trabalho das imagens com cores e o Jabba 4. então, então, o que acontece é o seguinte, no final, a gente pode até fazer mais um exemplo aqui de um outro caso que seria prático, deixa eu ver um telescópio assim que o pessoal poderia ter, porque, por exemplo, um Schmidt-Cassegrem, um SCT de 10 polegadas que eu considero o melhor telescópio de uso geral, esse telescópio tem uma distância focal de 2.500 milímetros, fazendo a conta aqui, fazendo a conta aqui, seria 2.500 dividido por 206.3, que daria 12.11 micro. aí o que acontece, com esse tamanho, com esse tamanho de 11, 12.11, os CCDs que tem tamanho de pixel desse tamanho aqui, são caros, são muito difíceis de achar, os maiores que tem normalmente são os do CAF e da SB que são em torno de 9, mas CCDs que tem pixel maior do que isso aqui, são caros, então você vai fazer, vai usar pixels menores, com isso ou você vai fazer um oversampling ou você vai fazer billing, e aí a resolução original do seu CCD, que era 3.500 na horizontal, se você fizer um billing 4, ele divide, passa a ser 900 na horizontal, porque ele divide por 4 isso aqui, então, essa conta vocês tem que ter em mente, quando você casa o CCD, o tamanho do CCD com o telescópio, você tem a resolução que o CCD é capaz de te dar, se você não casa, você dá as duas uma, ou você vai fazer billing e vai reduzir a escala de fato do seu CCD, ou a resolução horizontal, ou você vai mexer com barlos no telescópio, então, assim, acredito que com isso aqui eu fiz um resumo para vocês, de como que é feita essa conta, e como que você chega à conclusão, qual que é o tamanho do pixel do CCD para o seu telescópio específico, vou contar agora alguns detalhes que não tem a ver com essas contas, mas para vocês entenderem algumas coisas mais recentes, bom, essas câmeras ZWO azul, elas são câmeras USB 3.0 de alta velocidade, então, o que acontece, você consegue, então, coisa que você não conseguia antes, pegar imagens quase de forma instantânea do telescópio, então, antigamente, o que acontecia, eu podia fazer uma exposição de meio segundo, só que ele demorava mais dois segundos para mandar a imagem para o telescópio, então, no final das contas, é como se demorasse dois segundos e meio para ela aparecer, então, com esse tipo de tecnologia, você consegue fazer o que eles chamam de Lucky Imaging, é a mesma coisa que o negócio dos planetas, você fica tentando tirar um monte de fotografia de um, dois segundos, um, dois segundos, um, dois segundos, milhares, vai ter algumas que vão estar num sim melhor, vão ter outras que vão estar num sim pior, e aí você pode, com isso aí, você pode montar uma imagem que é melhor do que seria de se esperar pelo limite de sim, e aí é o limite do telescópio que vai se sobrepor, a imagem pode ficar de melhor qualidade, então, mas observa que são técnicas muito incômodas, porque você gera, sei lá, duas mil imagens para gerar uma imagem só, então, é uma coisa trabalhosa, precisa de um espaço em disco enorme, não é uma coisa, assim, vamos chamar assim, normal, né, que você tirar uma exposição, já ver o resultado e trabalhar lá, bom, então, eu acredito que com isso, eu ajudei a desmistificar algumas coisas, a primeira é, esse negócio de razão focal para telescópio, quando você está tirando fotografia, esquece, isso é só escala, então você consegue substituir razão focal com CCD, é a mesma coisa, então, se você coloca a razão focal que casa com CCD, a razão focal A casa com CCD B, você pode ter uma razão focal C e que casa com CCD é, é a mesma coisa, então, no final das contas, qualquer limitação que você vai ter é o campo real do telescópio, obviamente, se tem telescópios que tem muita distorção, né, por exemplo, esses telescópios newtonianos rápidos, eles tem distorção, você precisa de algumas lentes corredoras, vai depender muito do campo, qual que é a melhor opção, se você quiser tirar fotografia do céu de alguma coisa que não é só planeta, planeta você tira com qualquer coisa, planeta, lua, qualquer telescópio, porcaria, qualquer câmera, porcaria, você consegue fazer uma imagem legal, agora, qual que é, pra você fazer uma imagem legal do, 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 do deep sky, de uma galáxia, de uma coisa dessa, qual que é o, o pulo do gato, o pulo do gato é a relação entre o CCD e, e o, e o, e o, e o tamanho do pixel, entre o CCD e o tamanho da distância focal, o tamanho do pixel, o CCD e a distância focal, vale a pena também explicar pra vocês, um outro ponto aqui interessante, quando você vê fotografias tiradas na internet, o que que você vai notar? Você vai notar que as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma preferência enorme por fotografias de grande campo, né, ou seja, aquelas fotografias, você vê ângulos muito grandes, por que isso acontece? Será que é porque é mais bonito? será porque é mais interessante ou tem alguma facilidade adicional? É, tem, tem algumas e aqui vale a pena explicar pra vocês o porquê que isso acontece, por que que o sujeito tira a milésima fotografia de etacarina ou a milésima fotografia de, de, da nebulosa de óleo, tem uma razão pra isso, a razão é o seguinte, quando você faz um undersampling, que é tipicamente o que o pessoal faz usando máquinas fotográficas e tal, quando você faz um undersampling, o que que acontece? Você, um, não precisa de montagens boas, por que? Porque como o tamanho do pixel é enorme, então por exemplo, o tamanho do pixel é, sei lá, 10 segundos de arco, tá certo? É muito maior do que um segundo de arco que seria a resolução que você teria que ter. O que acontece? mas mesmo que a guiagem do telescópio não seja lá grande coisa, a estrela vai ficar dentro desse quadradinho de 10 aqui, tá certo? Além do que, a, a, com a resolução que você tem, você vai pegar objetos num campo muito maior, então vai estar lá na nebulosa de óleo que é enorme, vai aparecer todinha na imagem, ela certinha, todinha, né? E, o que que acontece? Você, tirar essas fotografias aqui, não tem uma dificuldade técnica. o que que eu chamo de dificuldade técnica? Com equipamentos simples, por exemplo, você compra uma Skywatcher, ou uma, uma dessas, como é que é o nome? A Star Adventure, da Skywatcher, né? Você põe uma máquina fotográfica em cima, ou alguma coisa assim, a técnica disso é simples, obviamente que, aí vai, se tiver a natureza envolvida, aí vai ter o talento do cara de pegar o, o nascer do sol, e tal, ou o talento do cara na hora de processar imagens e saber usar os programas para fazer aquele fake nas cores, na resolução e tal. Bom, então o que acontece? A maioria dos telescópios pequenos, então quando você está falando de telescópios pequenos e tal, eles tendem a fazer isso aqui. Agora, por que que você não vê muito fotografias, por exemplo, de galáxias distantes e coisas assim? Por quê? Porque é muito mais complexo. E por que que é muito mais complexo? Bom, o primeiro é que você não pode fazer o undersampling, ou seja, você tem que ter um casamento perfeito do CCD, porque senão o troço não vai aparecer, a imagem vai, a galáxia vai aparecer em 5 pixels na tela, então você não vai conseguir ver. Para ter o sampling correto, aí você tem um problema, você tem que guiar a montagem de um jeito muito perfeito, porque observa, se antes você tinha 10 segundos de arco por pixel, e agora você tem um, se ele alterar um pouquinho, uma estrela já passa daqui para cá, parece um borrão. Então, você não só tem que ter montagens que são muito mais caras, como telescópios que são muito mais caros, como a técnica de guiagem é muito mais precisa. Então, o que que acontece na prática? Na prática, você vai ver que a maioria esmagadora das fotografias que você vai ver na internet são sempre duas das mesmas coisas. É como se o céu só tivesse Eta Carina, Via Láctea, como se não fosse outra coisa. Você raramente vai ver fotografias de galáxias muito distantes, você vai ver nas galáxias conhecidas, tipo, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, você vai ver a galáxia de EC 253, ou a galáxia de Centauros A, que são galáxias muito brilhantes, que você vê, inclusive, com binóculos. mas quando você estiver falando de alguma coisa mais complexa, tipo, uma galáxia muito distante, um objeto distante, um quasar, alguma coisa assim, aí a técnica para fazer isso é um pouco mais complexa, os equipamentos que você tem que ter, tem que ter uma precisão maior. Então, não é simplesmente coincidência que a maioria das pessoas tirem fotos da Via Láctea ou tirem fotos da Nebulosa de Órion. é porque simplesmente as outras estão normalmente fora do alcance dos equipamentos que elas têm naquele momento. Tá certo? Bom, então, eu acho que eu deu para explicar para vocês aí, para vocês terem uma ideia como que faz essa conta e como fazer casar exatamente o CCD com o seu telescópio. Obrigado.